Olá, queridos jovens, gente linda que participa aí dos diversos grupos jovens de Alagonias. Eu sou a irmã Valéria, sou aqui assessora nacional da juventude pela Comissão Episcopal da CNBB. Quero deixar um abraço muito especial para cada um de vocês e uma mensagem tomando emprestado uma palavra do Papa Francisco. Lá no documento Cristo Vive, número 33, ele vai falar que os jovens são estrelas, são estrelas acesas por Deus. Esse tempo da pandemia que a gente está vivendo é um tempo que a gente precisa manter viva dentro de nós a esperança e poder acender essa chama no coração de tantas pessoas que estão perto de nós e também que estão longe através da nossa oração. E aquelas que estão perto podem receber o nosso carinho, o nosso serviço, o nosso... Podem compartilhar também da nossa fé e da nossa alegria de crer em Cristo, mesmo em tempos difíceis. Então você, fique firme na oração, veja, olha ao seu redor, aonde é possível você servir, você fazer a diferença. E seja protagonista dessa história que pode ser uma história de amor, desde que você decida colaborar com o Senhor para que ela assim seja. Um grande abraço, fica com Deus!